Música Olá família missionária de Freigavão, feliz quem se apoia no Deus de Jacó, pois o Senhor faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos, é o que diz o Salmo 145 no dia de hoje, dedicado a São Josafá, bispo e mártir da nossa igreja. Na primeira leitura de hoje, tirado da carta de São Paulo a Filemon, Paulo intercede por um homem de nome Onésimo, para que seu amigo Filemon, o receba na comunidade, não mais como escravo fugido, mas como um membro da comunidade, ou como diz Paulo, um filho gerado na fé. A vida tem suas surpresas, pois Onésimo era escravo de Filemon, e fugiu roubando seus pertences. Tempos depois, Paulo e Onésimo se encontram na cadeia, descobrem que tem um amigo em comum, e assim nasce uma amizade, e a catequese chegando até o batismo na cadeia, mudando assim a vida de Onésimo. Com certeza Filemon aceitou, mas como é difícil uma atitude dessas nos dias de hoje, hein? No evangelho de hoje, narrado por Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, Jesus é indagado sobre a vinda do reino de Deus, tão anunciado por ele. Afinal, se fazia muita fantasia sobre isso. A resposta de Jesus é que o reino de Deus não virá de forma hollywoodiana, com fogos e barulhos estrondosos, mas através de simples e contínuas atitudes do evangelho colocado em prática. É uma transformação profunda, lenta e contínua na mentalidade humana, que influenciará nas relações entre as pessoas. E a gente sabe como é lento e difícil mudar uma mentalidade. O reino de Deus sempre se tornará visível e presente, quando as pessoas praticarem de forma concreta a justiça, a solidariedade e o perdão entre elas. Por isso, ele está aqui, ali e por toda a parte onde isso acontecer. Jesus estará presente em todos esses atos e em todos os lugares onde esses atos acontecerem. Vamos atualizar o evangelho? Como podemos saber nos dias de hoje que de fato o reino de Deus está entre nós? Tenha um dia abençoado, uma reflexão frutuosa da palavra de Deus. Compartilhe se gostou e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto